Olá, boa noite. Hoje o Panorama discute a inclusão do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal da União. Saiba o que prevê a proposta do governo federal para ajudar os estados mais endividados e as discussões na Assembleia para aprovar o projeto de adesão encaminhado pelo Palácio Piratini. Veja também, mudança no cálculo do ICMS deve aumentar o preço da gasolina no estado. A expectativa para a estreia dos clubes gaúchos na Copa do Brasil. E na Serra, as atrações turísticas durante o verão. Mais uma vez, as propostas que pedem a retirada de plebiscito para privatização de estatais gaúchas não foram votadas durante a sessão extraordinária da Assembleia Legislativa. A aprovação é uma das condições para que o estado consiga aderir ao regime de recuperação fiscal da União. Outro projeto que também deixou de ser apreciado. O dia de hoje marcou mais uma derrota do governo Sartori na Assembleia, a terceira seguida. Desta vez, os trabalhos da sessão extraordinária iniciaram com apreciação do requerimento para a inversão da pauta, já que a ordem do dia enviada pelo governo não contemplava o regimento interno da casa. Pelas regras da Assembleia, o plenário deve votar antes as PECs para só depois apreciar os projetos de lei. A troca da ordem foi pedida pelos articuladores de Sartori, mas não foi aprovada. Como nas duas sessões anteriores, o tempo foi consumido basicamente com manifestações dos deputados. Infelizmente, nos últimos dias, a convocação extraordinária foi tomada por discussões. É importante que a oposição coloque as suas ideias, que já teve oportunidade de executar, mas infelizmente naquele momento não foi feito. Novamente, a sessão foi marcada por tumulto e troca de farpas entre os parlamentares. O líder do governo na Assembleia chegou a acusar o presidente da casa de beneficiar a oposição ao indeferir o requerimento apresentado na noite anterior. O pedido era para que uma nova sessão extraordinária ocorresse ainda na noite de ontem e também na manhã desta quarta-feira. Eu não aceito de forma alguma que atribuam essa responsabilidade pelo fracasso dessa convocação extraordinária por parte do governo do Estado a esse presidente. Primeiro, a base do governo se recusou a apresentar um requerimento e debater ele. Fizemos, então, por solicitação de um líder, uma consulta aos líderes. Venceu que a pauta deveria continuar sendo da forma que foi publicada. Agora, o líder do governo apresentou, finalmente, o requerimento certo, porque ontem três requerimentos vieram com a redação erradas. Como os projetos não foram votados, eles entraram para a pauta do dia da próxima terça-feira, 6 de março, quando a Assembleia volta do recesso. A primeira sessão ordinária da casa, em 2018, contará com uma nova mesa diretora. O presidente que assume é o deputado Marlon Santos, do PDT. E agora, vamos ao vivo à Assembleia Legislativa, onde está a repórter Clarissa Lima, que traz mais informações sobre essa votação do regime de recuperação fiscal. Clarissa, boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Está aqui ao meu lado o deputado Vilmar Zanquin. Ele é líder da bancada do PMDB. E eu vou conversar com ele sobre a sessão extraordinária que ocorreu hoje à tarde na Assembleia. Deputado, mais uma vez, o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal não foi votado, não foi aprovado. Quais os próximos passos do governo daqui para frente para garantir essa aprovação? Bem, nós lamentamos que em três dias com sessões extraordinárias, o parlamento não votou nenhuma das quatro matérias que foi objeto da convocação do governador. Principalmente essa, de adesão ao regime de recuperação fiscal, que é um projeto muito importante, porque vai permitir que o Rio Grande do Sul, nos próximos seis anos, não pague a parcela da dívida com a União. O que, nos próximos três anos, apenas para exemplificar, ficará no caixa do Tesouro do Rio Grande do Sul, mais de 11 bilhões de reais. Infelizmente, não conseguimos votar essa matéria agora. Com certeza, semana que vem, esgotaremos o debate que ainda deve ser feito em relação a esse projeto, porque até hoje votamos apenas um requerimento para inversão da pauta e deliberarmos o projeto de adesão ao regime. E tenho certeza que na próxima semana, haveremos de discutir e votar definitivamente esta matéria. Muito obrigada, deputada. É com vocês aí do estúdio. Obrigada, Clarissa. E a gente continua falando sobre esse assunto, sobre a dívida, que teria sido liquidada há cerca de duas décadas, mas voltou a sair do controle e agora se aproxima dos 60 bilhões de reais. É por isso que, nos últimos dias, a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União está no centro das discussões. Para o Executivo Gaúcho, um novo acordo com o governo federal é a única saída para o Estado, já quem critica a adesão alega que a solução é paliativa e só aumenta o débito. Mas, afinal, quais são os prós e os contras desse plano? Com uma dívida de 6 bilhões e 900 milhões prevista para o orçamento estadual deste ano, o governo gaúcho vê no regime de recuperação fiscal a única alternativa para sair da crise. Aderindo ao plano do governo federal, o Estado poderá suspender por três anos o pagamento das parcelas da dívida com a União e até prorrogar o benefício por mais três anos. Desta forma, cerca de 11 bilhões e 300 milhões deixariam de sair dos cofres públicos. Segundo a Secretaria da Fazenda, dinheiro que poderia ser usado para pagar a folha em dia e fazer investimentos em áreas essenciais, como segurança, saúde e educação. Para este economista, o socorro financeiro, apesar de não ser o ideal, é a solução possível. Esse acordo, por isso que eu te digo, é bom ou é ruim? Não é bom nem ruim, ele é indispensável. Sem esse acordo, o Estado quebra mesmo, não tenho a menor dúvida. Agora, o ideal é que nós não precisássemos dele. Já este economista destaca que nenhum programa de ajuda será suficiente se o Estado não fizer a lição de casa. Ela alivia a situação financeira, mas não resolve. O que resolve é a disciplina fiscal. O crescimento do gasto não pode ser maior que o crescimento da receita. O Estado tem que retomar a disciplina fiscal, controlar o crescimento dos gastos. Com a retomada da economia, a arrecadação vai retomar e ele vai cumprir seus compromissos. Para conceder o benefício, o governo federal faz várias exigências, como não reajustar o salário do funcionalismo e manter o aumento da alíquota do ICMS para a gasolina, álcool, energia e comunicações. A mais polêmica delas, entretanto, é a privatização ou federalização de estatais do setor energético, como a Sulgás, a CE e a companhia rio-grandense de mineração. A CRM tem um cliente só e está comprando menos. Está com um enorme prejuízo. A CE não tem como se manter. A CE tem colocado 900 bilhões lá. E de onde é que o governo vai tirar isso? A gente imagina o nosso caso sem luz. Então, a privatização da CE ou a federalização é uma necessidade para a própria manutenção da empresa. Se essas empresas dão lucro, é uma situação. Se não estão dando prejuízo e acumulando, contribuindo para essa situação financeira ruim, a gente tem que discutir isso. É uma questão de maturidade. Não basta dizer sim contra ou a favor da privatização. Tem que se analisar caso a caso. Caso o governo consiga alcançar o seu objetivo, o Rio Grande do Sul será o segundo estado a aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. O primeiro foi o Rio de Janeiro, no segundo semestre do ano passado. E não é só o estado que tem números negativos. A prefeitura de Porto Alegre fechou 2017 com déficit de 331 milhões de reais. Conforme balanço divulgado hoje pelo Executivo da capital, as receitas no período somaram 3 bilhões e 700 milhões de reais, contra despesas de 4 bilhões e 100 milhões. A projeção para esse ano é de um déficit de 708 milhões nas contas da prefeitura. Confira agora outras notícias desta quarta-feira. Após 10 anos sem aumento, a tarifa da Transurb vai subir. A partir de sábado, o valor passa de R$ 1,70 para R$ 3,30. O reajuste foi autorizado pelo governo federal devido ao aumento nos custos de operação e manutenção da empresa. Apesar da alta, a tarifa de metrô ainda é a alternativa mais barata entre os meios de transporte da região metropolitana de Porto Alegre. Filas para conseguir o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. Hoje, o tempo de espera no aeroporto Salgado Filho chegou a 3 horas. A partir de amanhã, a Anvisa vai fornecer o documento apenas a quem fizer agendamento prévio pela internet. O certificado é obrigatório para quem tem viagem internacional marcada para países que exigem a imunização. Mas com o surto de febre amarela em alguns estados brasileiros, muita gente se assusta e procura o serviço sem necessidade. Começou esta semana a limpeza de um dos cartões postais mais conhecidos da capital. A lavagem do monumento ao expedicionário está sendo feita pelos militares do 3º Batalhão de Cachoeira do Sul. Eles vão retirar a fuligem e remover as pichações feitas na obra. O trabalho deve terminar no sábado. Ainda hoje, os detalhes sobre a estreia dos clubes gaúchos na Copa do Brasil. E depois do intervalo, mudança no cálculo do ICMS deve aumentar ainda mais o preço da gasolina no estado. A gente já volta. O preço dos combustíveis deve subir nos próximos dias. De novo. Em seis meses, o litro da gasolina aumentou 60 centavos. Agora é o cálculo base do ICMS que promete elevar o valor aqui no estado. A mudança passa a valer a partir de amanhã, mas ainda não é certo nem quando e nem quanto o reflexo da alteração no imposto vai pesar no bolso dos motoristas. Acompanhar os valores nos postos de combustíveis já virou rotina. O preço é absurdo, né? Passei em três postos de gasolina para chegar até esse aqui, que é o precinho que está melhor aqui no momento. Em Porto Alegre, o PROCON realiza duas pesquisas semanais nos postos desde julho do ano passado. No primeiro levantamento, o preço médio do litro da gasolina era de R$ 3,72, mas seis meses depois, subiu para R$ 4,32. A última pesquisa revelou uma variação de mais de R$ 0,40 entre um estabelecimento e outro. Mas uma nova mudança pode vir a qualquer momento. Existe uma oscilação nos preços. Toda semana tem postos que estão reduzindo os valores e alguns estão aumentando. O PROCON faz essa pesquisa semanal para orientar e informar os consumidores dos locais onde o combustível está mais barato. Para que ele procure esses postos onde o combustível está mais barato e aumente a concorrência. Fomos até dois postos na Avenida Assis Brasil, onde o PROCON havia encontrado o menor preço na segunda-feira, R$ 4,15. Mas hoje, os dois cobravam R$ 4,35. Já na Silva Só, a gasolina chega a R$ 4,59. E neste outro posto, na Avenida Praia de Belas, o preço não teve alteração. Mas, segundo o proprietário, não por muito tempo. O governo que cobra o ICMS bem alto já, a partir de amanhã, ele passa a aumentar o valor de pauta. Ou seja, se ele cobrasse o ICMS sobre R$ 2,39, ele vai passar para mais de R$ 2,45, R$ 2,46. E o que isso significa para... Significa aumento, não. Quem quer pagar mais barato, pode procurar na região metropolitana de Porto Alegre. Em Novo Hamburgo, encontramos postos cobrando R$ 4,12 e R$ 4,15 o litro. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre fechou 2017 com alta de 4,7%. Os números foram divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística e pelo DIESE. De acordo com os dados, a taxa de desemprego total da população economicamente ativa passou de 12% em outubro de 2017 para 12,6% em novembro. O número total de desempregados foi estimado em 234 mil pessoas. Entre as atividades econômicas analisadas, houve redução de 2,5% nos postos de trabalho na indústria de transformação e na construção civil de 3,1%. O comércio mostrou relativa estabilidade. A reparação de veículos, automotores e motocicletas gerou emprego com elevação de 0,3%. E o setor de serviços também apresentou aumento de 0,5%. A análise dos dados do ano de 2017 mostrou retração no nível ocupacional pelo terceiro ano consecutivo. Em 2014, eram 103 mil desempregados. No ano passado, 205 mil. Em 2015 foi o primeiro ano de recessão econômica. A gente tem uma intensa elevação no desemprego, pela redução no número de pessoas ocupadas. Em 2016 também a gente tem elevação e agora se comprova em 2017. Em 2018, como eu falei, o cenário ainda é bastante incerto. E aí para o mercado de trabalho ainda tem um agravante nessas incertezas, que é a reforma trabalhista. O aumento do desemprego ocorreu especialmente entre as mulheres, os negros, as pessoas entre 50 e 59 anos e aquelas com ensino fundamental incompleto. A pesquisa apontou também que a maior perda se dá nas vagas de melhor qualidade, tanto no setor público quanto no privado. A FEE faz essa pesquisa desde 1993, mas ela corre o risco de não voltar a ser realizada. Foi levado ao conhecimento o plano, então, tanto da direção, que é de desativar a pesquisa de emprego e desemprego, essa pesquisa, então, que está há 26 anos aqui na região metropolitana de Porto Alegre, assim como outras pesquisas da Fundação de Economia e Estatística, inclusive o cálculo do PIB. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Rio Grande do Sul. E ainda, as atrações turísticas da Serra Gaúcha durante o verão. É daqui a pouco. Janeiro está chegando ao fim e sua despedida foi com sol e calor aqui no Estado. Para amanhã, a previsão é bem parecida. A quinta-feira vai ser mais um dia de tempo firme e poucas nuvens no Rio Grande do Sul. Isso porque uma massa de ar seco segue atuando. Vamos ver como ficam as temperaturas? Em Porto Alegre, faz calor de 30 graus amanhã. Já em Caxias do Sul, o dia amanhece fresquinho, com mínima de 15. E à tarde, a máxima chega aos 27. Mesmo a temperatura que está prevista lá para a Cidreira, no litoral norte. E para quem gosta de apreciar o brilho do céu à noite, aqui vai uma dica. Hoje é dia de super lua. Isso quer dizer que a lua vai estar orbitando mais perto da Terra. E por isso, aparece maior e mais brilhante. Vale a pena conferir. E vamos agora de esporte aqui no Panorama com a Cristiane Matos. E hoje, Cris, nada de gauchão. A gente vai virar um pouquinho a chave e falar da Copa do Brasil. Porque tem pelo menos quatro clubes gaúchos no torneio. É isso mesmo? Boa noite. Isso mesmo, Dava. Boa noite a você. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Quanto bem falaste, o gauchão dá um tempo, porque a Copa do Brasil já começou para os gaúchos. Ontem, a gente teve a participação do Caxias na competição. O time de Luiz Carlos Vinc chegou em alguns momentos a dominar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas não conseguiu o gol da vitória. Com o 0x0, classificou-se o time visitante, ou seja, o Atlético Paranaense. Para hoje, teremos às oito horas o Aimoré recebendo o Cuiabá do Mato Grosso no Cristo Rei. Já o Juventude vai até Tocantins enfrentar o Interporto às nove e meia da noite. O Aimoré precisa de uma vitória. Já o Ju pode jogar por um empate. Mas o principal jogo é o de logo mais, às sete e meia daqui a pouquinho, lá em Cascavel, Inter e Boa Vista do Rio de Janeiro. E o Colorado terá novidades no time para essa decisão. Dudu e Gabriel Dias serão titulares nas vagas de Cláudio Vinc e Camilo. O jogo vai ser no Paraná, porque o Boa Vista vendeu seu mando de campo, a exemplo do ano passado, quando o Colorado jogou contra o Princesa de Solimões, do Amazonas, também em Cascavel. A tendência é que haja mais torcedores colorados do que cariocas no estádio. Pelo lado do Clube do Rio, inclusive, o time será misto, já que a prioridade é buscar uma vaga na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Mesmo assim, Odair Helman pediu atenção para o seu grupo para não facilitar aí uma possível zebra nesta noite. E pelo lado do Grêmio, Cris, tem alguma novidade também? Tem sim, Dalvi. É uma novidade muito boa para os gremistas. Tem reforços chegando a Porto Alegre amanhã. O tricolor acertou a contratação via empréstimo do meia-atacante Maxwell, que estava no São Paulo. Ele tem 31 anos e seus principais momentos foram com a camiseta do Botafogo, principalmente em 2009, quando era considerado uma das referências da equipe. Mas seus principais títulos foram com o Atlético Mineiro em 2014. O jogador estava no São Paulo, mas fora dos planos do técnico Dorival Júnior e chega aí provavelmente para reforçar o ataque do Grêmio, que ano passado perdeu Fernandinho e Pedro Rocha. E por hoje era isso, Dalvi, amanhã. Então a gente fala dos resultados da Copa do Brasil e também da rodada do final de semana do Galchão. Tá certo, Cris. Combinado, até amanhã. Até amanhã, uma boa noite. Boa noite. Bom, agora a gente fala de turismo. E quando o assunto é esse, como não lembrar de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul? Natal, luz, festival de cinema, aquele clima de inverno. Mas a cidade tem atrativos menos conhecidos que podem ser visitados o ano inteiro. E a TVE subiu a serra para conhecer um deles, os roteiros rurais de Gramado. E com essa farinha, italiano usa para fazer polenta, alemão, pão de milho, portugueses, espanhóis ou cuscuz. Esta é a Maristela, descendente de italianos e alemães. Contadora de histórias, se dedica a passar aos visitantes um pouco sobre as origens da cidade onde nasceu. Desde os tropeiros que paravam na localidade para descansar no Gramado até os dias de hoje. Mas principalmente como era a vida dos imigrantes que chegaram a partir do século XIX. A gente procura fazer essa visita ao passado para poder entender muitas coisas da atualidade. Alguns desses comportamentos, eles ainda se perpetuam de um modo geral. Por exemplo assim, fazer o pão e assalhe no forno a lenha, algumas famílias ainda fazem. Fazer assim o processo de matar um porco, de fazer todo aquele serviço da carne ação também. Sucos, vinhos, biscoitos, várias dessas atividades que antigamente as pessoas faziam. Isso foi praticamente assim sendo, permaneceu em algumas famílias. A propriedade onde mora era do bisavô italiano, que construiu um moinho para a produção de farinha. Do lado de fora, um riacho e os ares de cidade do interior. Estamos a menos de 10 minutos do centro. Aqui, famílias procuram preservar a arquitetura e a história de seus antepassados. Na casa do Erni e da Sinilda, podemos aprender sobre a produção artesanal de erva mate e tomar um bom chimarrão. Às vezes as pessoas dizem assim, eu acabo desistindo porque o meu chimarrão sempre fica pesado quando a gente vai tomar. Então hoje tem um filtrozinho que é uma beleza, né? E você desce aqui, olha, do ladinho. Aqui ela fica soltinha, né? Então a gente só dá uma giradinha. O chimarrão está pronto, rápido, fácil e gostoso, né? Seis milhões de turistas passam por gramado anualmente, principalmente no inverno e em épocas de grandes eventos, como o Natal Luz ou o Festival de Cinema. Mas o que muita gente não conhece é a área rural. Atualmente, a cidade conta com seis roteiros de agroturismo. Nós precisamos valorizar porque é deles que vem todas as origens. A primeira festa das hortências, que foi inclusive realizada lá nos anos 50, ela foi a partir das carroças dos colonos. Então eles sempre estiveram engajados nos nossos projetos turísticos, né? E nós não queremos que eles sejam abandonados. O desenvolvimento do turismo rural caminha junto com o da economia da região. Só no ano passado foram criadas 37 novas agroindústrias no município. Para quem quer conhecer este outro lado de gramado, é só marcar um passeio ou anotar na agenda. A festa do colono acontece de 19 de abril a 6 de maio. Essa pedra pesa em torno de 700 quilos cada uma. Conjunto mó. Está desmontada de propósito. Quando funcionava, ficava desse jeito. A gente olha essas pedras, o quê? E é com essa atração turística aí do nosso estado que a gente encerra o programa de hoje. O Panorama volta amanhã, às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. O Panorama volta amanhã, às 7 horas. O Panorama volta amanhã, às 7 horas.